Fala, rapaziada do YouTube. Como muitos de vocês aí não costumam usar Twitter e não estão acompanhando as notícias nos últimos dias, o Baiano decidiu não realizar o Cebolão League neste momento e o Mylon vai estar lendo aí o comunicado oficial do Baiano pra vocês agora. É, ele fez esse post ontem, rapaziada. Abre aspas aqui. Na última vez que fiquei doente, fiquei afastado do que mais gosto de fazer, prometi pra mim mesmo impor limites pra nunca mais chegar naquele nível de estresse de novo. Nesses últimos dias, venho me sentindo exausto de uma forma que beira estes limites e isso me forçou a tomar algumas atitudes. Gostaria de dizer que o Cebolão é um projeto que criei e sempre fiz todas as edições com paixão e entrega. Nunca me importei de fazer sacrifícios, até financeiros, pra ele acontecer da melhor forma pra todos. Mas ele tem ficado muito pesado pra mim nesses últimos dias, fazendo eu quebrar as promessas que fiz a mim mesmo sobre cuidar da minha saúde física e principalmente mental. Fecha aspas aqui. Mano, é que o... é foda, né, Izinha? Porque o Cebolão, né, e o Cebolão League mais especificamente, é como se fosse o filho do Baiano, né, mano? É. Ele sempre dedicou muito a carreira dele, especialmente para o Cebolão, né? Tanto que nesses últimos tempos, às vezes ele não apareceu no programa e tal, e ele tava, tipo, tudo cuidando do projeto, rapaziada. Então, quando ele viu que a parada, ela ia ser um pouco além do que ele tá conseguindo tancar agora, ele falou, peraí, peraí, vamos pisar no freio, tá ligado? Vamos continuar aqui. Trazer inovação, criar coisas novas, buscar novas perspectivas, amadurecer como comunidade, criar novas oportunidades para todos e nos unir em busca de ter o protagonismo que a comunidade brasileira merece, são coisas que sempre busquei e me dediquei ao máximo, independente do desgaste a nível pessoal. Mas conforme o Cebolão League se aproximava, mesmo ele fomentando todo o ecossistema de LOL de uma forma nunca vista antes, percebi que ele geraria um estresse e pressão pelo amadurecimento de parte da comunidade que eu não conseguiria enfrentar, neste momento, sem colocar em risco tudo que prometi pra mim mesmo sobre cuidar da minha saúde. Então resolvi que este não é o melhor momento pra ele acontecer e por isso decidi que não vou realizar o Cebolão League no momento. Quero construir este projeto que vai ajudar a desenvolver ainda mais a comunidade, de forma a ter todos comigo nele, e pra isso preciso de mais tempo. Aí ele finaliza aqui falando que não gostaria de dar mais detalhes agora, porque ele ainda vai refletir, e depois, em breve, vai voltar a falar sobre esse assunto. Isso daqui vale salientar, rapaziada. Ele vai, nas próximas semanas, aí não sei exatamente quando, mas ele vai estar em público falando mais sobre isso, dando parecer explicando as coisas ainda melhor. E daí ele fala que pra todos que se esportam comigo, gostaria de dizer que vou aproveitar isso pra ficar mais uns três dias off com a minha família aqui na Bahia, e longe do Twitter, pra voltar para as lives e acompanhar com vocês a Lau de fazer história no MSI. Aqui vai ser maneiro. Perfeito. É, então basicamente ali ele falou realmente que ele vai tirar esses dias aí pra pensar, né, Maílin? E ele, assim que começar o MSI, a gente deve estar de volta aí com as lives, torcendo pra Lau de no Brasil, e ele vai estar dando esses detalhes aí que vocês querem saber, tem algumas dúvidas, ele vai estar falando sobre isso diretamente nas lives. É, e a gente deseja melhor aí pro Baiano nessa situação, mano, porque a gente sabe como é complicado, velho. Eu já lidei bastante com isso, especialmente na época da pandemia, mano. Às vezes as coisas elas acabam sendo demais pra nossa mente. Então ele, tipo, simplesmente ser honesto nesse momento e falar, velho, não vai dar agora, eu acho que acaba sendo melhor do que, tipo, no fim das contas, no fim de tudo, ele tiltar, por exemplo. Mas é isso, rapaziada. Ou fazer alguma coisa, fazer de uma forma que não agrade todos, né? Então acho que é melhor não realizar neste momento, e depois, quem sabe, futuramente, fazer de uma forma muito mais legal pra todos vocês. Então espero que todo mundo compreenda, né, esse momento, né, Maílin? Ah, e conhecendo o Baianinho, ele sempre vai vir com algo de bom, assim, tipo, sempre que alguma coisa ruim acontece, ele sempre transforma isso, de alguma forma, em algo positivo, no fim das contas. Então vamos ver aí o que ele vai tirar da manguezinha. É isso, rapaziada. Falou. É isso. Falou, falou.